Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Belha Macramê. Eu sou o Robson e hoje vamos fazer essa bela bandeirola de macramê. E lembrando que as medidas e os materiais utilizados estão na descrição do vídeo. Aqui vamos utilizar aquele fio de 2,5 metros como base. E lembrando que as medidas e os materiais utilizados estão na descrição do vídeo. E lembrando que as medidas e os materiais utilizados estão na descrição do vídeo. E lembrando que as medidas e os materiais utilizados estão na descrição do vídeo. E lembrando que as medidas e os materiais utilizados estão na descrição do vídeo. E lembrando que as medidas e os materiais utilizados estão na descrição do vídeo. Amém. 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 Pessoal, entre uma banderola e outra, eu vou colocar essa esfera de madeira, de 2 cm. E uma dica que eu dou para vocês, é de passarem uma fitinha crepe na ponta do barbante. Assim ajuda, facilita muito a passagem pela miçanga de madeira. Agora vamos repetir todo o processo novamente. Pessoal, lembrando que a quantidade de material utilizado, os tamanhos do barbante, foi proporcional a um total de 1 m de comprimento. Caso quem queira fazer um pouco maior ou menor, é só calcular cada banderola, que fica em torno de aproximadamente 9 a 10 cm. A partir do barbante, eu vou colocar o barbante, eu vou colocar o barbante. Se inscrever, comenta, e se inscrever. Se inscrever, comenta, e se inscrever, comenta, e se inscrever. E aí Tchau. 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 O corte das franjas fica a critério de cada um. Ou podem cortar na diagonal ou em linha reta, deixando as franjas retinhas. E esse foi o resultado de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.